Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho E agora eu vou mostrar Bros. 160 Edição especial Nessa edição especial Teve essa alteração na cor dela Que agora também é a rapeta Que é na cor vermelha também A alça do Garupa também teve essa alteração na cor Branca O grafismo também teve essa alteração E aqui está A outra versão também Então dá pra De longe aí Ver a diferença entre uma com a outra O banco também teve Essa alteração na cor Estou passando aí pra vocês Essa atualização nessa versão aí Edição especial Que está aqui também na Moto Gema Em Divinópolis Mostra pra vocês em detalhe a motor Fazer um 360 Também peço que vocês comentem O que vocês achou dessa cor Nessa grafismo também Dessa versão edição especial E também vou passar pra vocês O preço Que é o importante Passar o preço aí pra vocês Essa brosa está custando 16.500 Lindo da moto E peço que vocês comentem aí O que vocês achou da moto Top Top hein Não está aqui Está outra versão também Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Aquele forte abraço Tamo junto pessoal Se tiver mais vídeo Que vocês queiram que eu faça Deixe nos comentários Mandar um salve Pro meu amigo Expedito Silva Do canal também Aquele forte abraço pra ele Vai ser um aí também Amigo aí de São Sebastião do Oeste Se você quiser salve Deixe nos comentários também Que a gente vai mandando salve pra vocês Aquele forte abraço Tamo junto Fui pessoal Amigo 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 Amigo